Agora, para a equipa Upgrade Productions, que já aqui está. Muitíssimo bem acompanhada também. Bem-vindos, ora, Alexandre, Marco, como está? Olá, bom dia. E a Bárbara, bem-vinda. Bem-vinda. Muitíssimo obrigado pela vossa presença. Mais uma vez com dicas importantes sobre maquiagem, sobre cabelos. E hoje, atenção, vamos direitinhos de casa para a gala. Para a gala. Para a gala dos namorados. Para a gala dos namorados, por exemplo. Temos ali um coração. Ou uma para uma fantástica gala. Olha, o nosso trabalho... Mas no dia dos namorados não pode ser uma fantástica gala. Gostei. A pausa é obrigatória para não haver cacofonia. Olha, pode, pode. E isto é um registro muito simples e muito favorável. Quando nós queremos, por exemplo, se o par da Bárbara for muito alto, ela também vai recorrer ao sapato de sacão alto. E podemos também aumentar-lhe o tamanho pelo cabelo. E já vamos ver como. É importante que percebam que estamos a fazer coisas que são possíveis em casa e vamos atentar às divisões. Uma parte frontal do lado esquerdo, neste caso, mas podem trocar ao vosso gosto, fica aqui para nós trabalharmos mais tarde. Certo. Um triângulo foi selecionado na parte da franja, como pode ser a franja toda, e foi um bocadinho enrolado. Também, se não quiser enrolar, também não faz mal. O mais importante... Mas foi enrolado através da... Com o ferro de martelo. Com o ferro. Com os ferros que antes, pronto. Depois, um totó. Foi colocado aqui em cima... Chamaste? Não. Aqui entrou na... Totó sou eu. E foi colocado aqui em cima, muito rapidamente, colocamos lá cá à volta, para ter uma superfície mais uniforme, e depois seguramos no totó e, opa, já sabemos os nossos famosos donuts, agora... Queremos um... É o Sr. Donut. É o Sr. Donut. Pois. Olha, em sério. O Sr. Donut. Então, o Sr. Donut vai ficar aqui e eu vou começar a envolver o cabelo de forma, a esconder todo o donut. E vou passar aí ao marquete, porque eu vou estar a trabalhar aqui... Com certeza. Portanto, vais cobrir o donut. Sim, nós vamos fazer uma versão caseira de um efeito tipo panela picruz, que ela usa muito este tipo de penteado. E é um penteado muito bom e muito simples para fazer em casa. Para fazer em casa e ir para a gala. Para onde quiseres ir. Ah, para onde quiseres. Muito bem. Marco, no que diz respeito à maquiagem, para condizer com o cabelo, que vai ficar mais alto ou vai dar, pelo menos, a ideia de que a bárbara é ainda mais alta? Aquilo que eu vou fazer é uma coisa simples. Vou trabalhar... Ou seja, antes já estive a preparar a pele com corretor, a base e pó. Ok. São os cuidados básicos. Básicos. A ter sempre, não é? Sempre antes de sair de casa. E então, é o que eu faço antes. Mesmo que vá ao supermercado. Mesmo que não tenhas pó em casa. Ah, isso há sempre. Nem que seja farinha. Mas pronto. Não é para tirar... Exato. Para tirar... Antigamente não havia o pó de arroz. Havia, havia. Se tu for para as compras e for ao supermercado, não gostas de uma mulher bonita? De arroz. De arroz. E vai. E vai. Pronto. Mas é aquilo que está... Eu vou levar ao vosso... O vosso membro. És a tal que me encantas com pó. Pronto. E então... Os olhos... Vocês não se importam também de envolver esse totó? Ali não dá. Mas pronto. Aquilo que eu estava a dizer é que depois vou trabalhar com uma sombra, só uma cor. Só? Só uma cor. Ok. Na pálpebra móvel. E a seguir vou trabalhar com lápis preto, que é a única coisa que vamos fazer aqui. E é fácil para quem em casa está sozinha. É super fácil. Uma sombra toda a gente tem em casa. Sim, não digo ter ou não ter. Digo se é fácil depois aplicar. Sim, sim. É super fácil porque nós vamos... Então fechamos o olho e vamos pigmentar a pálpebra com a sombra. Ah, ok. Podemos também... Ah, portanto, não é um risco muito... Não é um risco. É mesmo... Vamos preencher a pálpebra toda. Sim. Podemos salientar um pouco mais no canto exterior da pálpebra. Está bem? Vamos fazer isso em casa sozinho. Atenção, deixar sempre um dos olhos abertos. Não, não é. Disto, quando sabes fazer uma coisa muito bem, faz os olhos fechados. Claro que sim. Se tu não olhares para o pecado, sabe bem. E quem não sente não é filho de boa gente. Exatamente. Mas nem tudo se pode fazer de olhos fechados. É que tem sobra. Não, faz-se bem de olhos fechados. E é uma pintura simples, uma make-up simples, mas muito fácil de fazer. No caso do cabelo, já percebemos que temos que trabalhar por secções, não é? Sim. E fracionar. Exato. 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 Então, o que estaria aqui a fazer, o Marco e o Alexandre e a equipe Upgrade Productions? Nada. Estaria eu a fazer tudo? Pronto. Como repararam, só coloquei uma sombra, um tom, não é? Certo. E agora com o lápis. Com o lápis preto. Mas é simples? É simples. Bárbara. Vamos agora só passar por cima das cerdas, das cerdas, das pestanas, dos sírios, não é? Os sírios? Coitadinho. Círios. Círios. O senhor ouve mal. Ah, os sírios já andam a machucar, ainda estão a passar por cima das velas. E só colocar... Os sírios são velas, não é? Exatamente. Por exemplo, quando temos um barco à vela. É um barco a sírios. É um barco a sírios. É. Chamava-se até antigamente o sírios, barcos. Olha cá, pessoas que dão muita importância. Havia os sírios e os sumérios. Ignorante é esse. Espero que não esteja ninguém a aprender isto em casa. É só um bocadinho, o risco está a ficar um bocado demais. Não digas isso, senão eu fico. Bárbara não é para assustar, também que não tem espelho, mas está... Portanto, é assim. Não, como tem sombra, é sempre um bocadinho... Daí como vai abrir os olhos, também não se nota. Não digas. Não digas isso. Esta secção lateral que se vê aqui, eu puxei a toda, ainda não está polida, puxei a toda à volta do nosso coque, do nosso volume, e então vê se este ruidozinho aqui... E vai polir. Vamos polir ou, mais fácil para casa, contaminamos, que é até uma palavra feia, jogamos com um bocadinho de laca em cima, está igual. Para já. Agora, passamos ou a escova, uma escova qualquer serve, ou a escova, desde que tenha bastantes cerdas, serve. Passamos a escovinha, e olha que bonito, e já está. Depois passamos um pouquinho mais de laca, hoje usamos a Glamour Queen, porque é uma laca que dá bastante mais volume, e nós hoje... Hoje queremos é volume, é para se ouvir bem. É, sim, senhor. E já estamos a ficar aqui com um bom, muito bom aspecto para a nossa saída. Para a nossa gala, para o nosso dia dos namorados, vou esperar aqui só um bocadinho pelo mar. Posso pegar nesta secção aqui? Que é a tal secção do meio. Sim, a secção que nós escolhemos para a franja. Aproveitar os caracolhos, e damos uma voltinha, e toca. Podemos prendê-la onde nós quisermos, podemos deixá-la solta. Eu vou optar por prendê-la ao nosso registro principal. E já estou quase a acabar. Enquanto prendo, eu vou com um pincel limpo, vou só esbater um pouco. O risco? Sim. O que fizeste com o lápis? Agora, por favor, porque também coloquei um pouco em baixo. Certo. Para abrir mais o olhar, está bem? Falta-me dizer uma coisa importante. Eu estou a usar aqueles ganchos que nós já conhecemos no programa, que são os ganchos invisíveis, de forma a ser mais fácil colocar aqui. E a ser mais fácil para casa também. Ah, agora, brinquedos de casa. Tcharam! Uma trancinha já feita. Brinquedos de casa, esse é daqui a pouco, é a rubrica sem tabus. Pois. A sério que disseste isso? Olha, tu fiz uma trancinha em casa. Isto ficou mesmo baratinho. Fica mesmo em conta comprar uma, nas lojas de especialidade, um cabelo artificial, portanto, fica muito em conta. E vou aproveitá-lo para quê? Para dar um acabamento especial ao nosso envolvimento. Então, dou a voltinha. Está muito pop. Está muito giro. Não será pop. Mais romântico. Eu vou-te dizer, eu acho que nós somos facilmente enganados. Eu compreendo o que dito. Depois da bestana falsa, depois da extensão de cabelo, depois da unha bestiça. Sobre-te o original, uma boa mulher. Mas deixa lá, se desmanchar o cabelo, no fim, sempre podes comer o donut. Muito bem. Vocês acham bem. Eu não posso sempre nada de pastelaria, mas desde que faça exercício depois, acho muito bem. O donut tem muitas calorias, é preciso realmente que nós as gastemos. Muito bem. Vamos então concluir, para concluir o famoso objeto que eu uso pouco. Não, para concluir, um bocadinho de batom com velho. Só isso. Um bocadinho... Se duerme um choro, um blush. Querem que eu volte mais tarde? Não, não, não. Desculpa. Laca para tirar o frizz. Gosto dessa sugestão. E cá temos... Reparaste-te no tempo que isto demorou a fazer? Tão pouquinho, tão possível lá em casa. A minha parte está a que está a terminar. Agora que eu estou a ver porque é que a nossa modelo está ali quase... Não respira. Então. Oitadinha está com o coração do lado direito. Olha, este coração são os trabalhos que a irmã dela faz. Para dia dos namorados. Tem um blog sobre isso. Tem que ficar a fazer. Ela ainda tentou pedir para nós promovermos, mas ela disse, olha que isso é com o Ricardo, eu não me vou meter no trabalho dele. Tu estás a dizer que eu é que estou a impedir que a Bárbara sugira alguma coisa? Não, não. Eu disse que esse tipo de trabalho já é teu. Não, desculpa, mas tu estás-me já a condicionar. Tu é que mandas cá. A verdade é essa. Estás-me a condicionar. E, portanto, não falamos mais sobre isso. Bárbara, fale sobre o blog, do coração, se faz favor. Só isso. Eu gosto da minha irmã. Não, mas tem que falar para o microfone, se não se importa. Não, não, não quero saber mais trabalho nenhum deles, não quero saber mais nada. Quero saber sobre o blog da sua irmã. A Bárbara vai falar sobre o blog. Faça favor. Chama-se Botão Colorido. Botão Colorido. Exatamente. Podem visitar a página. Tem coisas muito giras para o... Mas página no Facebook? Exatamente. No Facebook procuramos Botão Colorido. Exatamente. Um destes dias pode vir a irmã cá? Para a semana. Muito bem. Para a semana, quarta-feira, em vez de um espaço que nós temos que fala sobre cabelos, maquiagem, alguma coisa qualquer. Está bem. Combinado, então. Está combinado. Muito obrigada. Obrigada, Ricardo. Não sei quem fez isso. Está muito bom. Está? Está. Resulto final. 15 minutos. 15 minutos. 15 minutos. Mas atenção a quatro mãos. Portanto, preparem maiorita lá em casa, se estiverem sozinhas. Não é? Não convém. Bárbara, muitíssimo obrigado pela colaboração. Giríssima que está. Grande sugestão para o cabelo, para a maquiagem, para que em casa facilmente possam ficar devidamente preparadas para uma gala, para um encontro a dois, para o dia dos namorados que se aproxima a passos largos. Upgrade Productions. Podem também colocar questões que os nossos profissionais fantásticos que nos acompanham respondem também no programa Grandes Manhãs. Não se esqueçam então de visitar a Upgrade na rua Alexandre Braga, 78. Fica frente a uma das entradas do Bolhão no Porto. Isto já estava aqui.